Alô, meus amigos, saudações alvinegras e um abraço pra você que está nos acompanhando nesta quinta-feira aqui, chuvosa na Baixada Santista, frio e chuva, hein? É, meu amigo, tá mudando o tempo, São Paulo tá com um tempo bom, tomara que fique assim, né? Pra que o Santos possa jogar em Barueri sem chuva num tempo maravilhoso, né? E assim a gente poder buscar um grande resultado nesse compromisso contra o Palmeiras. Bom, vamos falar das últimas informações do Santos? O técnico Marcelo Fernandes trabalhando no time daqui a pouco, a gente sabe muito bem que treinamento agora tarde, né? Nessa semana toda tivemos treinamento de manhã, na terça foi folga, quarta que foi ontem treinamento de manhã, agora quinta-feira treinamento à tarde, amanhã treino de manhã, sábado treino de manhã, embarque pra São Paulo, concentração pro jogo contra o time do Palmeiras. O técnico continua trabalhando aquela formação que nós já demos com relação às mudanças que poderão acontecer na defesa e no ataque. O meio campo ainda que tem alguma dúvida, porque ele tá trabalhando três jogadores para substituir o Lucas Lima, né? Lucas Lima que acabou sendo punido com o cartão vermelho, cumpre suspensão, mesmo acontecendo com o Soteudo, que tomou o terceiro amarelo, estava pendurado, vai cumprir suspensão automática. O Santos tentou reverter esses cartões, né? Anular os cartões depois de tudo aquilo que aconteceu e apareceu no VAR, mas a CBF não aceitou o pedido do Santos e aí manteve a punição pros jogadores, no caso do Lucas Lima e do Soteudo. O jogo sem nenhum tipo de problema. Bom, com isso, no ataque, vamos ter a estreia, provável não, mas quase que certeza do Morelos no comando de ataque junto com Marcos Leonardo. Ele até agora só entrou em alguns momentos, mas não como titular desde o início e agora vai ter a oportunidade, porque ele vem treinando bem, tá bem fisicamente, o Carlito Macedo conseguiu colocar todos os jogadores numa situação melhor fisicamente, por isso que o Santos hoje está melhor preparado pra sequência do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai contar aí com quase todos os jogadores, né? Numa situação boa e aí é necessário mesmo nessa correria que o Marcelo Fernandes tá colocando no time, né? Pressão total nos adversários, saída de bola, não dando espaço, isso aí precisa de uma boa preparação física e é isso que o Carlito Macedo, preparador físico do Santos vem fazendo aí nos últimos dias. Por isso, Morelos chegou um pouquinho fora de forma e agora já está apto pra poder fazer a sua estreia desde o início do jogo e a gente espera que ele possa desenvolver aí aquilo que muita gente fala que ele joga bem, como foi o Galo, né? O Galo desceu, eu só contratei o Morelos porque eu já vinha monitorando esse jogador já há muito tempo e aí quando chegou a oportunidade de trazê-lo pra um time onde eu pudesse trabalhar, foi o caso do Santos e ele acabou contratando. O meio campo que é o problema. Com a saída do Lucas Lima, três jogadores estão brigando por essa posição. Dodi, Nonato, Camacho. Os três estão trabalhando ali e o Marcelo tá testando esses três jogadores. São três jogadores em situações diferentes, né? De características diferentes. O Camacho é mais um volante ou um segundo volante, né? Como ele entrou no último jogo contra o Vasco. Ele é um homem que tem a saída de bola boa, mas é o cabeça de área. É o segundo volante. O Dodi também é um atacante ou um segundo volante, mas atacante. É aquele jogador que sai mais pro ataque, ajuda mais. Ele perdeu a posição que até agora muita gente indagou que depois que o Odaí Helman pediu a sua contratação e quando ele chegou, ele era um dos destaques do time do Santos, né? E aí, do nada, ele perdeu a posição, acabou caindo de produção com o Turra, Turra barrou ele, meteu ele fora e depois o último treinador que acabou chegando, também a mesma coisa, né? Chegou e falou, ó, não dá, bota de lado, não joga com o jogador Dodi e agora o Marcelo Fernandes pode dar mais uma oportunidade pra que ele possa, o Diego Aguirre quando chegou, ele fez muitas lambanças, né? E a gente nem sabe qual foi o motivo que ele barrou o Dodi, mas ele acabou tirando o Dodi do time. Agora o Marcelo Fernandes não, tá dando mais essa oportunidade e pode ser que ele saia jogando, como também o Nonato. Então, o Nonato é mais um jogador de ataque, um armador pelo lado, né? O Dodi é mais centralizado e é mais pegador, ajuda mais a marcação. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque qual é a filosofia então? O Santos não pode ficar sem um armador, sem um homem que ajude o ataque, né? Que trabalha assim. Você tem o Jean Lucas, que é um jogador que chega bem, ele pode fazer essa função e o Dodi um pouco mais a marcação. Ou o Nonato também fazer esse trabalho que o Lucas Lima fazia até então. No ataque a gente já matou a charada e na defesa é Messias mesmo que vai fazer aí o tripé com o Baço e também com o Joaquim sem nenhum tipo de problema. Na lateral esquerda o Kevenson e na lateral direita Lucas Braga continua por ali. Esse é o time mais provável pra começar o jogo contra o Palmeiras, é lógico que precisa da definição do técnico Marcelo Fernandes. Bom, ontem, ontem foi um dia especial na no CT Rei Pelé. Depois do treinamento dos jogadores, a diretoria do Santos reuniu todos os funcionários do CT, mais a comissão técnica, mais os jogadores e mais o grupo gestor com alguns diretores, foram tudo pra lá e participaram de um almoço de confraternização. Um almoço pra unir, né? Essa foi a palavra que usada pelo presidente Andrés Rueda. Uma maneira de unir mais o grupo, pro grupo ficar mais coeso, o grupo ficar mais unido e todo mundo com apenas um pensamento que é tirar o Santos dessa zona de rebaixamento. Já saiu, mas continuar fora e brigar mais alto aí no campeonato brasileiro. Porque aquela entrevista no dentro do vestiário, onde o Marcelo Fernandes falou a respeito de algumas pessoas que estavam torcendo contra quando estava o Aguirre no time, como técnico, pegou mal, né? Porque ele falou assim, agora aqui todo mundo tá torcendo, todo mundo tá torcendo a favor, ninguém tá torcendo contra, né? Ele falou isso pro jogador, ele falou aqui a comissão técnica aqui, ó, ninguém tá torcendo contra, aqui tá todo mundo torcendo a favor agora, agora, porque ficou claro que tinha torcida contra anteriormente? Então o clima não ficou legal nesse aspecto, né? De você passar uma informação dizendo, pô, antigamente, né, nos jogos atrás, contra o Turra, contra o Aguirre, ou até com o Daí, tinha torcedor contra dentro do CT, alguém torcendo contra pro Santos se dar mal? Ficou uma coisa meio no ar assim, né? Mas vamos ver o que que vai acontecer. Agora, pensamento bom, vamos seguir adiante pra coisa engrenar e sair dessa situação. Bom, é isso que tá acontecendo no futebol. Agora, eu quero falar rapidinho sobre o conselho deliberativo, nesta quinta-feira, a reunião extraordinária, a pedido do Jateri, convocou os conselheiros pra definir uma, uma, um embrólio que estava sendo criado com relação a quem pode e quem não pode votar nessas eleições, né, do dia nove de dezembro, que vai acontecer na Vila Belmiro. Muita gente ficou meio sem saber, em virtude da mudança estatutária, se o, aquele que tinha um ano de de voto poderia votar agora, então ficou um negócio meio estranho. Então, hoje à noite, eles vão definir essa situação do voto, né, com relação ao que vai acontecer, porque o sócio-rei, o pessoal que tem, que tem dois anos, três anos de, de, já de sócio, né, mas que tinha dois anos atrás, ficou essa dúvida que eles não poderiam votar, aí levantaram uma lebre, será que vai ter, vai ter isso daí, não vai? Vamos esclarecer pra que todo mundo possa saber verdadeiramente o que vai acontecer, né, na próxima, na próxima eleição, né, sair do mês de dezembro. Então, essa assembleia, né, essa reunião que vai acontecer com os conselheiros é pra definir, né, o tipo, quem é que pode e quem não pode votar nas próximas eleições do Santos Futebol Clube. Beleza? Aí a gente vem com informação e aí vamos passar pra vocês o que aconteceu nessa reunião. Bom, amigão, não esquece de dar aquele like, né, pô, eu preciso que você me ajude também, né, como falava um ex-diretor de uma rádio que a gente trabalhava, ele, ele falava muito bem assim, me ajuda aí, bicho, né, como dizendo, pô, dá uma força aí. Não, não é verdade, a gente brinca, mas dê o aquele like e também não esquece de fazer a inscrição no nosso canal pra você ajudar também a gente crescer e você concorrer à camisa do Santos. Já falei, bateu vinte mil, eu vou sortear uma camisa do peixe pra aqueles que estarão inscritos no canal, tá bom? Um abração, saudações, alvinegras, e olha, continue com a gente, hein, porque aqui você fica sabendo de tudo o que acontece no dia a dia do Santos Futebol Clube, tá? Um abração!